Até porque não existe psicanálise sem transferência. Vocês vão concordar comigo em relação a isso. Até porque não existe psicanálise sem transferência. Pode, inclusive, existir transferência sem psicanálise. Mas o oposto não é verdadeiro. Ou seja, não existe psicanálise sem transferência. Aliás, a transferência, e acho que vocês também vão concordar, não é um predicado, não é uma característica, digamos assim, da situação, da relação analítica. Ela está presente em diversos campos de saber. Na relação médico-paciente, por exemplo, ou na relação professor-aluno. Mas a gente se pergunta, tá, tudo bem, a transferência está em vários outros lugares, não só da experiência analítica. E aí a pergunta que a gente pode se fazer, mas e qual é a diferença? Qual é a diferença da transferência, digamos, na psicanálise e em outros campos de saber? Essa é uma grande diferença. É que na psicanálise ela é tomada como realidade do inconsciente. Então, o que Lacan vai fazer é articular, a partir de Freud, a transferência com o inconsciente. Então, a grande diferença reside justamente na forma como cada um trata a transferência. E a psicanálise vai tomá-la como realidade do inconsciente. Então, através da transferência, temos acesso à realidade do inconsciente. Em outras palavras, a transferência é o processo de produção do inconsciente na relação entre analisando e analista. Então, a questão é como é que a gente... Porque eu estou fazendo uma afirmação que, no mínimo, é complicada. Eu estou dizendo que, através da transferência, temos acesso à realidade do inconsciente. Isso é complicado por quê? Porque a transferência também é um obstáculo ao inconsciente. A transferência também vai contra o inconsciente. Então, como é que a gente tem acesso? Ao inconsciente, através da transferência, se ela vai contra o inconsciente. Se ela é um obstáculo ao acesso ao inconsciente. Então, o Lacan vai justamente mostrar de que forma podemos acessar o inconsciente através da transferência. O próprio Freud, no artigo Observações sobre o Amor Transferencial, ele vai conceituar a transferência como a repetição de estereótipos inconscientes. É uma definição que está lá no texto do Freud, Observações sobre o Amor Transferencial. Ou seja, a transferência como repetição de estereótipos inconscientes. Então, você tem duas questões aí. Primeiro, essa de como acessar o inconsciente através da transferência, quando a transferência vai contra o inconsciente. Só problema difícil. E a outra questão é, como é que a gente vai distinguir transferência de repetição? Quer dizer, ele vai conceituar justamente a transferência como repetição. Então, na transferência, repete-se, na relação com o analista, estereótipos inconscientes. Então, é pela repetição que a transferência se apresenta. É o que a gente pode dizer a partir da conceituação freudiana. Então, o paciente revive na análise, através da transferência, suas relações passadas, sejam elas com seus pais ou com qualquer objeto significativo de sua vida. Então, na transferência, o paciente vai reviver imagens paternas, maternas, enfim. Ele vai viver essas relações. Então, o analista é tomado como pai, é tomado como mãe, e por aí vai. Então, daí Freud afirmar que a repetição é uma transferência do passado esquecido. Eu estou trazendo o Freud para a gente cotejar o Freud e o Lacan. Então, daí Freud afirmar que a repetição é uma transferência do passado esquecido. Com isso, o que a gente vê aqui? Com isso, o Freud demonstrava, demonstrando a relação íntima entre transferência e repetição. a relação é tão íntima que a gente tem dificuldade de distinguir. Então, em função dessa intimidade, dessa relação íntima entre transferência e repetição, a pergunta que adivinha é o seguinte, mas isso nos autoriza a dizer que ambos são sinônimos? Quer dizer, então, é uma dificuldade. Eu estou tentando mostrar aqui para vocês, primeiro, essa relação muito íntima entre transferência e repetição. E é tão íntima que a gente não consegue, muitas vezes, distinguir um conceito do outro. No entanto, o Lacan é categórico ao falar de inconsciente, repetição, transferência e pulsão, como sendo os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Portanto, a base. Então, ele vai justamente extrair de Freud esses quatro conceitos e mostrando que esses são os pilares do arcabouço teórico-clínico da psicanálise. Então, o nosso desafio agora é tentarmos distinguir transferência de repetição. Bom, ele vai dizer... Então, eu pergunto a vocês, em função dessa relação tão íntima entre transferência e repetição, isso nos autoriza a dizer que são sinônimos? O Lacan diz o seguinte, ele vai responder dizendo que esse tipo de interpretação que trata transferência e repetição como sinônimos, se limita apenas aos efeitos da transferência e não toca na questão da causa. Então, se você se limitar aos efeitos da transferência, você vai tratar ambos como sinônimos. Agora, quando você vai na questão da causa, aí vem a questão. Onde estaria a causa da repetição transferencial? O que causa essa repetição? Por que o sujeito, o que o paciente repete na relação analítica? E não é só na relação analítica, é na vida também essa repetição. Qual é a causa dessa repetição? Especialmente nessa causa da repetição transferencial. Ora, a causa da repetição transferencial estaria no real, denominado por Lacan de Tiquet, conforme já vimos na aula em que tratamos da repetição. Eu falava da repetição no sentido automaton, na repetição significante, e falava também da tiquê, que são dois termos gregos, que significa esse encontro com o real. Tiquê significa encontro com o real. Então, a causa da repetição transferencial estaria no real. Então, em função desse real, que escapa o sentido e que escapa a linguagem e que é da ordem do traumático, é que não é possível recordar tudo. E por isso repetimos. Então, você veja que Freud mesmo dizia, apontava que a rememoração é que ia, digamos assim, tem um famoso texto do Freud que diz repetir, recordar e elaborar. Então, a recordação evitaria a repetição. No entanto, o que o Lacan está dizendo é o seguinte, que é impossível lembrarmos tudo. Em função disso, a repetição se torna inesgotável. A repetição é inesgotável e, portanto, incurável, justamente em função do real. Então, é por conta desse real que nós repetimos, que a repetição existe. Então, esse real já impõe um limite a lembrarmos, a recordarmos de tudo. E, portanto, repetimos. Então, esse, justamente, esse não poder lembrar-se de tudo torna a repetição inesgotável, porque remete ao real. Então, portanto, isso já mostra como é que a psicanálise vai tratar a repetição. Se a repetição está ligada ao real, ela é incurável. Então, não se trata de curar o paciente da repetição. Por quê? Porque a repetição é importantíssima. Por quê? Porque ela aponta para esse limite da simbolização. Então, por isso é que, muitas vezes, o paciente não quer saber da repetição. Então, abolir a repetição seria abolir o real, porque é impossível. Então, esse não poder lembrar-se de tudo torna a repetição inesgotável, porque remete ao real. Então, é interessante, porque o que eu estou dizendo é o seguinte, o paciente não lembra. Então, isso até então era tomado como resistência. O fato dele não lembrar de tudo. Mas lembrar de tudo, o que eu estou dizendo, é impossível. É impossível. Porque tem sempre algo que resta ali. Então, esse não poder lembrar-se de tudo torna a repetição inesgotável, porque remete ao real, a esse limite radical da simbolização, que nos impede de encontrar um sentido último. Então, desse modo, a repetição transmite não apenas uma repetição significante, que conta uma história, e aí a gente está em automaton, mas também, quer dizer, a repetição transmite não só essa repetição significante, que conta uma história, mas também o real da impossibilidade de tudo articular pelo significante. Então, é isso que a repetição, o importante da repetição é justamente esse real que ela transmite, esse impossível que o sujeito não aceita, especialmente esse sujeito que está no início da sua análise. Ele não vai, ele não quer se haver com esse impossível muito. Tudo bem, isso faz parte. A transferência é a crença, também a transferência gira em torno dessa crença de que o sujeito vai se curar do seu sintoma. Ele vai se curar do seu sintoma. Ele vai achar um sentido último para o seu sofrimento. Entenderam? Então, isso é muito importante. Então, é essa crença que diz respeito à transferência. Não cabe a você, como analista, dizer olha, esse sentido último não existe, porque ele é da ordem do real. Não, não é. Nesse ponto, a análise não segue essa direção de um esclarecimento. Isso vai se dando, isso vai se dando. Muito bem. Então, é porque o paciente acredita que ele está ali se mantendo no tratamento. E, ao mesmo tempo, o analista manejando essa transferência. Manejando a... Porque isso é uma coisa que é importante. Não se trata... Um pouco no início da teorização freudiana, o Freud, ao invés de... Ele interpretava a transferência. Depois ele passou a introduzir essa ideia do manejo transferencial. Não se trata de interpretar a transferência, mas sim de manejá-la. Manejá-la. Então, uma coisa importante em relação à repetição é que a eficácia da repetição reside justamente nesse limite à simbolização. Então, nesse encontro com o traumático que o sujeito evita. Esse traumático... O trauma se caracteriza por isso, por um evento que escapa o sentido e a significação. Então, o que a repetição transmite de mais eficaz, de mais importante, não é aquela historinha que o sujeito vai contar. Não é isso. É o limite à simbolização. É tiquê. Claro que, automaton, essa história é importante. Não estou desqualificando essa história, mas o mais importante nessa história é o limite. É disso que o sujeito, a princípio, não quer saber. Ele quer saber do ilimitado. Ele quer saber da verdade. Ele quer saber do sentido último. Então, é isso. Então, o que a repetição transmite é esse limite. Isso é que é o mais importante. É esse real. Então, Lacan sublinha o seguinte. Isso está no seminário 11. Ele vai dizer o seguinte. Que é bem nesse limite que vemos uma passagem de poderes ao outro. pelo qual o sujeito concede ao outro um saber prévio ao qual ele não tem acesso direto. Então, justamente, você veja. A repetição transmite o limite. E aí, é a partir desse limite que a transferência se dá. É o que Lacan chama. Nessa passagem de poderes, eu concedo ao outro esse poder. Porque o que o paciente vai trazer é o seu sofrimento. É esse encontro com o real. Ele vai trazer o real do sintoma. Isso que diz respeito ao gozo. Portanto, ele vai trazer justamente esse limite. Esse limite é para onde a repetição aponta. Porque a causa da repetição é esse limite. Então, e a partir desse limite é que um sujeito vai conceder o poder ao outro, no caso, o analista, para que me cure. Me livre desse real. É isso que o paciente almeja. Que me livre do real, do sofrimento, do sintoma. Porque tem algo no sintoma que escapa. Por isso que o sujeito vai buscar uma análise. No sentido de poder se livrar. De fato, o que o sujeito vai se livrar é do sofrimento. Mas ele não vai se livrar do sintoma. O sintoma diz respeito ao inconsciente. Então, o inconsciente é incurável. Porque a ideia não é curar o sujeito do seu próprio inconsciente. Muito pelo contrário. É preciso que ele se retifique em relação a esse inconsciente. Fazer do inconsciente o seu aliado, não o seu inimigo. Isso é interessante. Então, isso que eu falei, essa questão dessa passagem de poderes ao outro a partir do limite, isso fica muito bem claro na clínica, quando o paciente chega ao consultório, trazendo na bagagem o seu sintoma. Digamos, o seu sofrimento. Isso é importante. Quando eu digo traz na bagagem o seu sintoma, é porque o seu sofrimento ainda não é tomado como sintoma. O sujeito vai passar a tomar esse sofrimento. Ele vai virar um sintoma na medida em que o sujeito vai se implicar com esse sofrimento. Na medida em que esse sofrimento vê que tem um sentido. E esse sentido tem a ver com ele. Então, a gente diz que ele traz na bagagem o seu sintoma, mas o próprio paciente ainda não encara aquilo como sintoma. Então, a transferência se apresenta primeiramente em relação à escolha da psicanálise. Então, existe, antes do paciente chegar à análise, existe uma transferência prévia. Então, essa transferência prévia, ela se apresenta primeiramente em relação à escolha da psicanálise, em oposição a outras terapias existentes. E depois, em relação ao próprio analista. O paciente escolhe o analista, na realidade, sem saber o real motivo. Porque você recebe a indicação. Vai até o analista. O que te levou a ficar ali? Alguma coisa que ele disse? Não sei. Ou, então, seja por causa do nome dele, da idade dele, do sexo. Mas, se você perguntar, por que você escolheu esse analista? Porque eu recebi uma indicação. Tudo bem, você recebe uma indicação, mas por que você ficou? E por que você ficou durante tantos anos? Entende? O que que enganchou? Então, o sujeito chega com o sofrimento e espera ou pensa que, por sermos analistas, sabemos o sentido do seu sintoma. Então, tem uma suposição de saber aí. Eu suponho que aquele sujeito saiba o sentido do meu sintoma. Ou seja, o sentido do meu sofrimento. porque eu, como paciente, vou até lá buscar o sentido para o que está acontecendo. Porque, justamente, esse sofrimento escapou. Eu não consigo entender. Então, eu suponho que aquele sujeito, o analista, saiba sobre o sentido desse sofrimento. Daí, Lacan tem uma frase famosa do Lacan que ele diz assim que no começo da psicanálise está a transferência. Bom, isso mostra que a transferência está presente desde o início do tratamento. Mas, para o analista, o cenário muda quando, em análise, emerge o chamado amor de transferência. Todo mundo já deve ter ouvido falar que relação analítica é uma relação amorosa. Então, o cenário muda quando emerge o chamado amor de transferência. Ele é necessário para que o paciente se mantenha em análise. Até porque, sem essa passagem de poderes ao outro, no caso, o analista, não existiria interpretação e nem tratamento possível. Então, sem transferência não existe interpretação e nem tratamento. Ou seja, isso é muito importante, essa questão do amor, esse amor que o paciente lá dedica ao analista, e que o leva a comparecer duas, três vezes por semana, rigorosamente, o leva a pagar por anos a fio. Análise. Bom, isso tudo, interpretação, transferência, se dá em virtude do amor. Ou seja, na crença ou fé no outro. O amor é essa crença, essa crença no outro. Então, nesse ponto, a gente vê a transferência como condição de uma análise. Sem a transferência não há análise. Para tanto, isso exige que o analista maneje a transferência. não se trata de interpretá-la, mas sim de manejá-la. No entanto, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a transferência não é apenas condição do tratamento, mas também obstáculo, resistência. E aí, o Lacan traz essa questão do fechamento ao inconsciente. Então, ele vai... isso é uma definição do Lacan de transferência, que a transferência é fechamento ao inconsciente. Poxa, transferência é condição da análise, mas ela vai contra o inconsciente? Caramba! Então, a gente tem aí um problema, um paradoxo, porque, à medida que você vai... À medida que o paciente vai se apaixonando pelo analista, e é um problema, às vezes, esse amor recrudece muito, vira paixão, mais distante o sujeito vai estar do inconsciente. Então, o Lacan diz isso no seminário 11, capítulo 10. A transferência é o meio pelo qual se interrompe a comunicação do inconsciente, diz Lacan, pelo qual o inconsciente torna-se fechar. Longe de ser passagem de poderes ao inconsciente, a transferência é, ao contrário, seu fechamento. Olha só. Longe de ser a passagem de poderes ao inconsciente, a transferência é, ao contrário, seu fechamento. Então, mas, caramba, você está sendo contraditório, porque você disse que a transferência, através da transferência, você tem acesso à realidade inconsciente. E agora você diz que o Lacan disse que a transferência é o fechamento do inconsciente. como é que fica isso? Então, bom, vamos lá. Uma contradição aí que a gente pretende ver como é que a gente vai lidar. Em suas observações sobre o amor de transferência, Freud demonstra que a transferência é um obstáculo ao tratamento, colocando-a no registro da resistência. não é à toa que a gente, quando fala do final de análise, a gente fala de liquidação da transferência. E é lógico, quando a gente fala de liquidação da transferência, a gente fala de liquidação, não é da transferência de um modo geral, mas da transferência em relação ao analista. Por isso que a gente, quando fala do final, dentre várias coisas, e aí o Abílio vai poder falar muito melhor que eu na aula dele, que trata justamente do final de análise, a gente fala de liquidação da transferência, mas é uma liquidação que diz respeito ao analista. Muito bem. Então, Freud demonstra que a transferência é um obstáculo ao tratamento, colocando-a no registro da resistência. Algumas pessoas, num certo ponto de suas análises, ficam, de fato, encantadas e, eu diria, até mesmo apaixonadas pelo seu analista. Sonho para eles. É bonito ver isso. Sonho. Um sonha atrás do outro, porque elas leram em algum lugar que a analista adora sonho. Então, elas passam a sonhar para eles. Ou fazem coisas para se tornarem bons analisadores. Chegam na hora, nunca faltam, associam livremente, entre aspas, falando, inclusive, o que o analista supostamente espera ouvir. Então, essa tal de associação livre não é tão livre assim, à medida em que você se vê apaixonado pelo seu analista. Porque aí você vai começar a falar o que você supõe que ele espera escutar. Então, esses bons analisandos, esses bons pacientes, eu posso dizer que são até felizes, muito felizes, mas eles não trabalham. Em consequência disso, por quê? Porque eles trabalham para quê? eles não trabalham em relação ao inconsciente, a partir da emergência do inconsciente. Eles trabalham para serem amados pelo analista. E quanto mais... Agora, cabe ao analista não corresponder a esse amor, que aí a gente tem a chamada contra-transferência. É quando o analista corresponde responde a esse amor tão bonito dedicado pelo paciente. Então, a gente tem aí a contra-transferência. Não se trata disso. Por quê? Porque aí é nesse momento que o analisando vai se deparar com essa disparidade, com essa diferença, com a não existência da relação sexual. Quando Lacan diz a relação sexual não existe, é nesse sentido. Não existe relação de proporcionalidade entre os sexos. Então, o que você vai viver ali é essa disparidade, essa diferença. Então, realmente, esse bom analisando, ele é um ótimo analisando, mas não está trabalhando. Não está trabalhando no sentido do inconsciente. Então, você veja como a transferência vai contra o inconsciente. Por quê? Porque o inconsciente ele é fenda, ele é falha. E o amor, não. O amor, ele visa a continuidade. eu te amo, você me ama. Então, o amor, ele visa a reciprocidade. É isso que o bom analisando espera do analista, que ele retribua esse amor dedicado pelo paciente. Cada analista sustentar esta diferença. Aí, a gente entra no ponto do desejo do analista, mas que já é uma outra história que eu não vou abordar aqui hoje, não. Então, foi por conta da transferência que Freud insistiu no uso do divã. E a razão do divã? Olha o que o Freud diz em relação ao divã. Por que o Freud insistia tanto na questão do divã? Primeiro, para quebrar essa reciprocidade, esse encantamento, esse olhar, essa reciprocidade. o sujeito se deita, já quebrou. Já quebrou essa troca de olhares. O paciente já não tem mais o apoio do olhar do analista. Obviamente, com isso, ele associa muito mais livremente, porque o olhar também tem uma censura. se você faz uma cara, se você faz outra. Aí o paciente diz assim, você não gostou do que eu falei? Pô, eu não falei nada. Mas ele interpretou como você não gostou. Então, é isso. O sujeito precisa se sentir sozinho. Então, é difícil esse momento de convidar o paciente ou apontar o divã. O seu lugar é ali. o divã quebra com essa... Parece uma relação de, sabe, eu na cadeira, o paciente na cadeira, bonitinho, né? Então, o divã já quebra. Já quebra. Quebra o olhar. Tira o olhar de cena. Muito bem. Então, o que o Freud diz assim, por que Freud insistia no divã? Porque o propósito era impedir que a transferência se misture às associações do paciente. Então, a ideia do divã era isolar a transferência. Isolar a transferência. Então, você veja o que o Freud está dizendo é o seguinte, que a transferência atrapalha a livre associação. Então, é resistência. Então, o divã serve justamente para isolar a transferência, não deixar que ela atrapalhe a livre associação. Então, como se pode ver, por essa condição da transferência, sempre que ela está presente, algo de um fechamento do inconsciente se apresenta. No entanto, todo fechamento pressupõe uma abertura. o que é paradoxal no fenômeno da transferência é que, ao mesmo tempo em que ela exibe um obstáculo ou um fechamento, ela proporciona uma abertura à interpretação do analista. O que vai promover a abertura é a interpretação do analista. o próprio Freud chega a afirmar que a transferência é decisiva ou mesmo condição para a efetividade da interpretação. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que a instalação da transferência é condição para a interpretação. Você só pode interpretar mediante a transferência. Até porque a interpretação fora da transferência é selvageria. Aliás, algo bem comum entre os analistas. Os analistas, às vezes, no convívio, acabam interpretando o outro. Entendeu? Então, isso é a psicanálise selvagem. Então, você interpretar fora da transferência é selvageria. Então, a transferência é condição para a interpretação. e a interpretação, quando ela atinge o alvo, ela promove a abertura ao inconsciente. Então, com Lacan, a gente pode afirmar que a interpretação é igualmente decisiva porque convoca a revelia da transferência do inconsciente. A interpretação convoca o inconsciente a partir, independente da transferência. então, o Lacan vai dizer o seguinte, é o inconsciente que, pela boca do analista, apela à reabertura do postigo. Postigo é uma pequena porta. Então, é pela boca do analista, portanto, através da interpretação do analista, que há essa reabertura do postigo. então, trata-se aqui da abertura de uma pequena porta à qual se dirige a interpretação do analista, permitindo o acesso ao inconsciente. A partir daí, podemos dizer que a transferência é um modo paradoxal de acesso ao inconsciente. Trata-se de um fechamento que leva a uma pequena abertura. Até porque, em se tratando do inconsciente, a porta nunca se abre totalmente. Quando se trata do inconsciente, gente, é sempre uma portinha que se abre e se fecha muito rapidamente. Isso é interessante, por exemplo, em relação ao sonho. nossa, você chega lá e vai lá para a sua análise levar o presente para o analista, que é um sonho maravilhoso. E você, arrogantemente, nem se dá o trabalho de anotar o desgraçado. Aí, chegando lá, você, doido para entregar o presente para o analista, esquece o sonho. E você não anotou em nenhum lugar. Ou seja, isso é o inconsciente. ele é da ordem do evanescente. O que você experimenta na experiência com o inconsciente é justamente a inconsistência. O tempo é outro. Então, o que se dá, por exemplo, como eu falei, a porta, no caso do inconsciente, nunca se abre totalmente. Ao contrário, no processo de associação livre, algo se abre. e é trazido à luz nos deslizes da fala do sujeito para logo em seguida se fechar. Por exemplo, um ato falho. Um ato falho. Onde o sujeito se vê atropelado pelo significante. Um ato falho. Um ato falho. Um ato falho. Para ser um ato falho, ele tem que causar surpresa ao sujeito. Muitas vezes, a gente diz assim, ah, você cometeu um ato falho. Não necessariamente. É preciso que tenha esse efeito de surpresa. Muito bem. Então, diante dessa surpresa, e surpresa é uma palavra que caracteriza o inconsciente. A emergência do inconsciente é da ordem da surpresa. qual é o afeto que acompanha a emergência do inconsciente? A surpresa. A surpresa indica a emergência do inconsciente. E o que a surpresa faz? Faz cair a sua certeza. Então, por exemplo, esse tipo de frase que a gente vê, eu sou o que sou, eu sei aquilo que me passa. ou ainda quando você indica alguém para fazer análise, você diz assim, pô, você está precisando fazer uma análise. Aí a pessoa responde assim, quem melhor do que eu para saber de mim mesmo? Entendeu? Então, a emergência do inconsciente abala essa certeza. E aí, tudo se desmorona quando o aparecimento do inconsciente faz vacilar essa certeza do sujeito. Gente, acho que eu me estendi um pouquinho demais hoje, nem costumo falar tanto assim, mas é porque esse assunto transferência, ele é um assunto muito pungente, entendeu? Que nos toca especialmente no que diz respeito à questão clínica. Obrigado pela atenção de vocês, eu vou abrir para as perguntas, caso tenha. Enfim, fique à vontade. vamos lá. Perguntas? Ou seja, a Teresa Meloni quer colocar duas questões que ela falou aqui. Vamos lá. Teresa Meloni. Deixa eu abrir também. Enfim, Sérgio, é uma noite de transferência essa, não é? Uma seguida da outra. eu queria colocar mais uma lenhazinha nesses pontos, nesse paradoxo, ou nesses paradoxos que você apontou na questão da transferência, lembrando o seguinte, assim, esse ponto que escapa, esse ponto de real que escapa, que você chamou de incurável, ele é, ele é, ao mesmo tempo, o ponto de produção daquilo que é possível ser simbolizado, né? Por isso, ele tem que ser incurável. Agora, veja bem, o amor de transferência, aliás, eu acho que é o Freud que diz assim, quando o paciente está de olho no analista, ele não está trabalhando, ele não está no sentido do inconsciente. Mas, por outro lado, assim, que como você falou, a ideia é assim, bom, então eu estou começando a fazer análise, eu não vou ficar apaixonada pelo meu analista, pronto, vou passar direto ao trabalho do inconsciente. Quando a gente fala que isso é o contrário, você faz uma oposição, parece que é uma coisa negativa que a gente deve evitar, né? Assim, se vacinar contra isso. Mas, na verdade, é curioso, porque, esse ponto que, ao mesmo tempo, coloca o paciente longe, digamos assim, do inconsciente, na medida que ele não trabalha, mas é por aí mesmo que ele vai poder bordear o inconsciente. E, quando você fala da questão do divã, que realmente é como o Freud coloca, mas nós que estamos estudando hoje os atendimentos online, a gente está vendo o que? É lógico que o Freud, quando fez isso, tem toda essa conotação de quebrar esse vai e vem, essa correspondência e tal. mas isso não evita que essa correspondência se faça, porque é dirigido ao analista, na transferência, esse ponto modal, esse ponto de amor, como você falou, do sonho, de ser o melhor analisando do mundo, etc. esse ponto é dirigido ao analista, mas a causa dele está no encontro traumático com o outro, na sua cena primária. E aí, no divã, ou aonde for que ele esteja, ele não vai ver o analista, mas o olhar vai continuar sendo dirigido ao analista, enquanto esse outro da cena primária. Eu estou trazendo mais paradoxos, quer dizer, não é uma coisa evitável, tem que ser assim mesmo, tem que ser, como se a gente dissesse para concluir, não é possível, você quase disse isso, não é possível abordar o inconsciente de frente, tem que comer pelas beiras mesmo. É. Não, pois é, isso aí, eu acho que assim, isso que você... Assim, a ideia é assim, eu não vou me apaixonar pelo meu analista e vou direto ao trabalho com o inconsciente. Isso não funciona, não é dessa forma. Por quê? Porque, assim, como eu falei, o afeto que acompanha a emergência do inconsciente é a surpresa. Então, é alguma coisa que você é bypassado, você é atropelado, você não vai em direção ao inconsciente de maneira intencional, né? Ele surge, ele aparece, ele invade a cena, né? Agora, mas, para tanto, é preciso que haja o campo transferencial, para que essa, essa emergência do inconsciente também possa ser trabalhada, né? Possa ser, a partir daí, o paciente vai associar o que aquela emergência quer dizer. É isso, é a questão da surpresa, e a surpresa não é intencional. Ah, eu vou me surpreender. Então, você não vai, você já acabou, não vai surpreender nada. Não é da ordem da intenção. E a questão do divã, eu acho importante, por quê? Porque o divã, isso é uma coisa que faz falta nos atendimentos online, né? Porque, porque assim, quando você aponta o divã, tem uma resistência, mas aí eu vou ficar falando sozinho, sabe? Tem alguma coisa assim que a gente perde, entendeu? Então, eu continuo insistindo, eu acho que os atendimentos online é o que é possível atualmente, mas eu não sei se substitui, essa é a minha pergunta, a minha questão, mas enfim, vamos lá, vamos passar para outra questão aí. Fechamos isso no meu seminário, aproveitando para fazer propaganda. isso é importante, exatamente. Vamos lá, Alexandre. Obrigado, Tereza. Tem uma, a Marinela colocou aqui no chat, né? Lacan também fala do tropeção nesse seminário. Não, é, oi, tá sem som, certo? É, Oi, Marinela. Oi, 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 Marinela. Não, não foi, não foi nem uma pergunta, foi só um comentário que eu lembrei, eu gosto desse trecho em que ele fala sobre a abertura do inconsciente como um tropeção, né? Alguma coisa que você se estatela mesmo, né? Enquanto você estava falando, eu me lembrei desse significante, aí eu botei no chat. ele traz essa questão do tropeço, né? Essa questão de que o sujeito está ali andando, andando e de repente tropeça, né? Sabe-se lá em que, né? O ato falho é vivido dessa forma, como um tropeço, né? Como uma vacilação, porque muitas vezes, né? espera-se que o sujeito possa vacilar, né? Porque o sujeito, ele surge nessa vacilação, entende? Isso é importante. Agora, o amor, ele vai na direção contrária do inconsciente, por quê? Porque o amor é continuidade, o amor é reciprocidade. Ele é condição da análise, mas ele vai na contramão ali do inconsciente, né? Enfim. Fala, fala. Eu fiquei pensando que você estava falando o amor, ele tem a ver com a coesão, né? Com a junção. E esse tropeção tem a ver justamente com a emergência da divisão do sujeito. Exatamente. Que é isso que aparece, né? Exatamente. Essa divisão do sujeito. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Oi, tem alguma outra questão aí? Eu quero falar. Eu quero falar, Sérgio. Muito boa essa sua apresentação sobre a transferência. Você, logo no início da sua fala, você traz a questão da repetição como incurável. eu associo esse incurável à questão do ponto de perda, né? O que é incurável para o sujeito é que ele... Bom, pelo menos eu entendo assim, é que ele, na entrada, no campo da fala e da linguagem, ele perde o que a gente poderia chamar de ser da natureza, que, de certo modo, a gente também pode identificar como aquilo que está referido ao desejo da mãe, porque o desejo da mãe ou o desejo do outro, se você quiser, é substituído pelo nome do pai, pela lei do significante. Então, uma outra associação que a gente pode fazer também a isso que se perde é a coisa, né? Aquilo que se perde é o que não pode ter entrada, justamente, não teria como, entrada no campo da fala e da linguagem, né? E aí eu pensei da gente poder talvez elaborar um pouco mais, se não hoje, em algum outro momento, essa questão da resistência que você mencionou, que, na verdade, a resistência, o que resiste é o real. O real resiste, o simbólico insiste, ou seja, a insistência da cadeia é significante, né? E o imaginário é o que vai consistir no sentido. A interpretação, ela vai exatamente, o que ela pretende exatamente é romper com o sentido. introduzir o não senso do real, né? Então, é isso. Eu acho que esse ponto é interessante porque uma coisa é a transferência ao significante que tem a ver com o que se apresenta no lugar do sujeito suposto saber, se inaugura uma análise a partir desse ponto, mas, para além dessa transferência ao significante, ao significante da sua perda, da sua própria perda, é isso que está em jogo, é preciso a gente pensar, uma vez que se trate de alguém que pretende uma formação como analista, a transferência, e você trouxe isso de uma forma mais abrangente, uma transferência referida à própria psicanálise, quando alguém escolhe a psicanálise, ou, de certo modo, é escolhido pela psicanálise, ele abre mão das outras possibilidades. E eu me pergunto se esse ponto, essa escolha pela psicanálise, e não pelo psicanalista, mas pela psicanálise, por aquilo que tem valor no sentido da própria abertura do inconsciente, se isso não é exatamente aquilo que se coloca ao final da análise. Eu não sei, você mencionou, e realmente é o Abílio que vem desenvolvendo essa questão do final de análise, mas eu queria saber se você não acha interessante a gente poder explorar um pouco mais esses três pontos. a repetição como você trouxe a propósito do incurável, a questão da resistência como sendo alguma coisa própria do imaginário, aquilo que consiste, desculpa, a resistência como sendo a ordem do real e o imaginário como sendo essa consistência que o analisando busca nas suas demandas. a resistência na verdade ela é real, é um impossível, isso que você chamou de incurável na repetição. Não sei se você... Eu não sei, mas eu estou com dificuldade. É porque, por exemplo, eu acho que estou com dificuldade assim, porque o real é o que insiste, não é? Porque tem algo do real que insiste, insiste na cadeia significante. E o sujeito resiste, resiste a essa insistência do real. Por quê? Porque não há como... O real vai insistir a despeito do que você quiser. Estou só tentando pensar melhor. porque, por quê? Não, o real eu acho que não, Sérgio. O real, ele resiste à interpretação, ele resiste ao sentido, ele é idêntico a si mesmo. O que insiste na cadeia significante é o... o que não pode ser dito justamente, não saberia colocar de outra maneira. Sim, sim. É. Agora, agora você falou dessa perda, porque nessa entrada na linguagem tem uma perda, perfeito, tem uma perda. E eu acho que frente a essa perda, o que acontece? O sujeito vai tentar recuperá-lo, né? Ele vai compensar. E aí entra a questão do gozo. O que o Lacan... Aí entra a questão do gozo no sentido de recuperar essa perda. Sim. E a transferência é como o Lacan diz, ele vai tratar a transferência como gozo. Ele vai tratar a transferência como gozo, como algo da ordem... Nesse sentido, ele vai tratar como gozo no sentido dessa vertente da resistência, da transferência como resistência ao inconsciente. Então, me parece que no final da análise, o sujeito aceita essa perda que é de estrutura. Porque é uma aceitação não fácil, assim, aceitar essa perda, consentir nessa perda. É isso. Não é nem aceitar, mas é consentir. sentir, né? Ele desiste, ele desiste de sentido, né? Exatamente. Desiste do sentido, exatamente. Por quê? Porque essa questão do sentido, essa paixão pelo sentido é algo que é difícil. É da neurose. É da neurose. É da neurose. O que a gente espera é que isso caia ao final, entendeu? O sujeito, pelo menos, tenha amor, não paixão pelo sentido, né? Enfim, porque, claro, a gente tem amor pelo significante, isso não acaba. Agora, a paixão, eu acho que acaba no final. Pelo menos, é o que a gente espera. Então, você tem aí, isso que você está falando é bem importante, você tem aí uma resolução da transferência em análise, ou seja, aquela que é a paixão pelo semblante, porque é isso. todo neurótico fica siderado pelos semblantes que ele mesmo cria. A verdade é essa. Mas eu quero supor que há uma transferência que é aquela que nos mantém, inclusive, nesse trabalho institucional dentro das escolas de psicanálise. E essa transferência é uma transferência à psicanálise. É uma transferência... Não é à toa que o Lacan vai dizer que ele não cessa de passar o passe. A sua transferência é com esse inconsciente que você não encontra para isso uma solução única. Pois é. Exatamente. É isso. O Lacan fala disso nesse capítulo 10, essa questão do inconcluso, que não tem conclusão nesse sentido. então é engraçado que a gente... O inconsciente... A nível do inconsciente não existe acaba... Não existe nada acabado, né? Não existe rolha. Não existe rolha. Ele é da ordem da descontinuidade. Agora, tem uma questãozinha... Só desculpa aí, Tereza. Tem uma questãozinha que o Luiz Carlos colocou. Ele diz assim, o sujeito se cura em uma análise do sofrimento. É isso aí. Enquanto o sintoma é admitido pelo sujeito como causa de sua existência. Acho que faz todo sentido, né? Tomar o sintoma como causa da sua existência. Legal essa formulação. Você podia falar um pouquinho mais? Você ainda está aí, Luiz? Tá. Oi, Sérgio. Estou. Opa. Boa noite. Não, eu coloquei lá para não atrapalhar a discussão, hein? Mas é porque quando você trouxe no início a questão dessas duas... Enfim, da questão do sofrimento e do sintoma, eu, claro, que formulei isso porque eu fiz essa lógica num sentido, né? Porque uma coisa é da ordem do curável, aquilo que a gente busca, até acho que nisso que você aponta da ordem que seria da transferência, de dar a um outro um determinado lugar que poderia, de algum modo, ter um conhecimento, um status quo, alguma coisa que me desse um contentamento sobre alguma coisa, que me desse como se fosse um apaziguamento de alguma coisa, a partir de um corte, de um apontamento, mas é só o sujeito que pode dar isso, né? A gente começa a perceber que em análise é só o sujeito que pode fazer isso, o sujeito em análise, o analisante, e que o analista, de fato, está num lugar ali que você precisa dele por conta disso, que é tão importante que está sendo dito que é a transferência. mas é porque essa questão do sintoma, e aí eu coloquei, acho que de fato isso, porque não tem como você separar sujeito de sintoma, né? Então, quando você se vê nessa situação, você admite isso no sentido de compreensão dessa existência. Eu coloquei pensando assim até... Muito legal a sua formulação, muito legal. Valeu, muito obrigado. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Agora, só tem uma questãozinha aqui, essa questão do divã, né? O divã pode ser usado via online em alguns casos, né? Mas eu não sei se a pessoa ainda está aí, mas essa questão do divã, né? Como é que a gente pode usar o divã, né? A nível do online, entendeu? A gente até pode tentar atender o paciente sem a videoconferência, né? Mas eu acho que é diferente, né? Eu não sei, eu não sei. Isso aí... Mas é uma questão que a gente vai conversar melhor na aula da Tereza Meloni, que está justamente trabalhando isso. Gente, eu vou agradecer vocês. Muito obrigado. Bye-bye. Muito bom, Sérgio. Muito bom, Sérgio. Obrigado a todos. Uma boa noite para vocês. Um grande abraço e beijo em todos aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau.